Que quantidade de combustível consome um automóvel Mercedes-Benz com motor diesel de 2,7 litros? 10, 8 ou 6 litros por cada 100 km? Vamos a provar. Queria notar que o carro não é novo e do ano 2002 já tem 100.032 km recorridos. A verificação de consumo de combustível é um procedimento muito complicado, mas temos sorte que o Mercedes tem um computador de bordo que facilitara as medições de consumo. Vámonos! Normalmente o consumo de combustível mede-se com velocidade de 90 km por hora e não vamos perturbar esta tradição. Ganhamos velocidade até cerca de 90 km por hora. Depois disso, pomos o automóvel no controlo de cruzeiro de 90 km. E invalidamos as medições de computador de bordo. Depois da invalidação, o consumo de combustível mostra cerca de 6 litros por cada 100 km, mas ao passar cerca de 2 km, já temos 5 ou 4 litros por 100 km. Precisamos recorrer aproximadamente 10, 15 km, porque as indicações do consumo de combustível, como nos estamos a ver, não se instalam de vez, mas gradualmente. Temos recorrer 7 km, o computador de bordo indica 4 ou 8 litros por 100 km. E isto é para um motor de 2 ou 7 litros. Para um motor diesel é um resultado fantástico. Normalmente, o consumo de combustível do automóvel com o mesmo motor com caixa de velocidade automática e 5 e 6 litros por 100 km. Como vemos, o tempo não é bom, está a chover e tais condições do tempo devem ser incluíram aos medições. Mas, todavia, as medições do computador de bordo são 4 e 8 litros por 100 km. Não se perguntem porquê. O segredo é muito fácil. 3.000 km atrás tínhamos aplicado no motor deste automóvel 150 gramas de herpetalizante ressurso. A invenção no base da qual este produto era produzido entra na lista das melhores invenções da Rússia. Compreender por que temos os tais resultados, nós vamos ajudar os cientistas do laboratório do VMP Auto. No ano 2007, a empresa terminou a criação do stand técnico para os motores a explosão de alta sensibilidade. É um motor de combustão interna, equipamento de carga e os sensores. Os sensores de alta sensibilidade de temperatura, potência e depressão nos permitem ver tudo o que está passando dentro do motor e em todo momento, até os mínimos detalhes. Os sensores são como filamentos nervosos em redor do motor de combustão interna. Vamos nos lembrarmos como trabalha o motor de combustão interna. A mistura de combustão e de ar entra abaixo a pressão aos cilindros e inflama. A inflamação desprende a energia térmica que transforma na energia mecânica de movimento do pistão por extensão de gases. Acima acontecem as perdidas por frissal. Tradicionalmente, considera-se que a economia de combustível como aplicação dos lubrificantes originam-se graças à diminuição de frissal ou baixa viscosidade de óleo. Entretanto, a maior efetividade, ou como dizem os científicos, o efeito útil do motor, não determinam as perdidas por frissal, mas a sua construção e o tipo de combustível. Os primeiros resultados das provas de ressursos mostraram que a diminuição de frissal não ocorria na realidade, mas em esperdamento por os científicos foi descoberto que a efetividade é aumento de transformação de energia térmica à energia mecânica, pois aumenta o efeito útil do motor até 7 a 10%. Assim, as investigações realizadas no stand de alta sensibilidade mostraram que o remetralizador ressurso economiza o combustível de 7 até 10% por aumento da efetividade da transformação da energia térmica à energia mecânica, quer dizer, por aumentação de efeito útil do motor. E não é por acaso a invenção em base de qual este produto era criado entra na lista das melhores invenções da Rússia. Para observar a transformação do color à energia mecânica, usamos um pirômetro. É um aparelho de medição da temperatura à distância. Agora estamos a ver que a indicação do motor acessível é 150 graus. Como vemos, o carro é absolutamente novo. Aqui é Serrato, que tem 5 mil quilômetros de recorrido. Para um motor novo com volume de 1,6 litros, é suficiente aplicar 50 gramas de ressurso. O motor é quase novo e todavia está em garantia. A prova será realizada por um investigador do nosso laboratório, o técnico Kirill Wolhoff. Depois da aplicação de ressurso, o automóvel tem que funcionar na marcha em vazio, pelo menos 5 minutos, para que a ressurso comece a funcionar. O efeito não aparece de repente. Então, a temperatura antes da aplicação de ressurso no coletor de escapa era 153 graus. Agora, depois da estabilização, a temperatura é 131, 132 graus. Por que motivo ocorreu este câmbio da temperatura? É um momento de princípios. Esta diminuição da temperatura atesta que a maior parte da energia térmica se usa agora para o funcionamento técnico. Assim, o efeito útil do motor aumentou-se e por isso temos a diminuição do gasto de combustível. Depois da aplicação de ressurso, a temperatura no coletor de escapa baixa geralmente de 5 até 20 graus. Como mostram as provas, ressurso economiza o combustível de 8 a 10% por aumento do efeito útil do motor.